Também neste Benfica B, numa altura em que estamos perto então do início, aliás, e está Frederico. Já rola a bola no Seixal. Apito inicial de Luís Godinho, uma motivação extra, se é que é preciso mais motivação. Atenção, já a Taranto é agarrado, vai para o remate e que golo! 13 segundos de jogo, Adel pegou na bola, ganhou uma ali, conseguiu interceptar. Também neste Benfica B, numa altura em que estamos perto então do início, aliás, e está Frederico. Já rola a bola no Seixal. Apito inicial de Luís Godinho, uma motivação extra, se é que é preciso mais motivação. Atenção, já a Taranto é agarrado, vai para o remate e que golo! 13 segundos de jogo, Adel pegou na bola, ganhou uma ali, conseguiu interceptar.